Olá meninas, então voltei para continuar a gravar a coleção de blushes e a última gaveta que tenho para vos mostrar é esta, que é os meus blushes líquidos e cremosos. Ora, então vou começar aqui, deixem-me cá ver, pode ser por estes aqui da Ico, que são os Fat Balm, eles já não existem à venda, eles podem ser usados no rosto e nos lábios. Eu estou aqui a tirá-los da caixinha, porque as embalagens são todas iguais dentro da caixinha, assim eu sei qual é qual. Ora, o primeiro que tenho aqui é o Frosting, que é este tom assim, depois o Cherry, que é um tom assim, quase vinho, e o Toffee, que é um tom castanhado. Depois tenho aqui três da Oriflame, da Gama Visions, eles são bem antigos, são os Feeling Cheeky Liquid Blusher, este é o Feeling Spicy, o Feeling Peachy, que é super bonito, e o Feeling Rosy, também é super bonito. Tenho aqui um Einstick da P2, que é da Gama Home Sweet Home, que foi uma edição limitada, e este é a cor 020 Fresh Apricot. Ele é assim. Depois tenho aqui da Elfus All Over Color Stick, este é o Pink Lemonade. Em seguida tenho um da Avon Color Trend, que é o Icy Petal. E depois, em stick, tenho ainda um da NYX, que é o 06 Orchid, que é um tom super bonito, tem os brilhos dourados muito cheios. Depois tenho aqui uma amostra do Sataniac, da Debalm, que é um daqueles Lip and Cheeky and Lip Tint, que é daqueles produtos que tingem, tipo do Boticário. Depois tenho aqui o Benetint, da Debalm. Debalm. Ignorem da Benefit. Tenho aqui aquilo que eu estava a falar há bocado, o blush líquido da Gama Intense de Boticário, que eu também gosto muito. Tem um cheirinho super bom. Em seguida tenho aqui um de uma coleção da RBA, que eu fiz, que é assim. Não tem nome nem número, fica uma cor metira nas bechechas. Depois tenho aqui um da Kiko, da coleção Pure Pleasure, Creamy Blush na cor 03 Antimed Coral. Este eu ainda não usei, eu comprei há pouco tempo. Há pouco tempo, como quem diz, não é? Depois tenho aqui um da Luna Twilight, que é o Mortal Glow, na cor da Adrenalina, ou Adrenaline, ou o que seja. Este fica mais tipo iluminador, dá pouca cor. Tenho aqui mais dois daquela coleção da RBA, que são em creme os dois. Este é um tom mais alaranjado e este é um tom rosavinho. Em seguida tenho quatro Cream Blush da coleção Studio, da Elf. Onde é que isto tem o nome? Quer dizer, o nome vem aqui nesta coisinha, não é? Não sei se vocês aí estão a conseguir ver, mas é preciso... Ah... Sudup... Sudup Tress é só uma coisa assim, porque isto não se consegue mesmo ver, que é este tom assim. Depois, o Heartbreaker, que é um tom rosa. As etiquetas da Elf são o máximo. O Ferlt. E em seguida o... Tease. Acho que eu. Se não for paciência, porque isto para ler é para esquecer. Depois tenho aqui um mini Poise Tint, de Benefit. Tenho aqui dois blushes da Mary Kay, de uma edição limitada deles, que eu não sei qual é. Este é o Sheer Copper. A textura destes blushes é muito engraçada. E o Pink Pearl. Eles parecem pó, mas... É muito estranho, mas eles são muito bons. Depois tenho aqui um da Lina Bocardi, na cor 02. Que veio de brinde na alguma coisa que eu comprei numa lojinha espanhola. Um da GOSH, que também é recente na minha coleção. Que é o 02 Heartbound. Em seguida tem dois da Maybelline, daqueles Dream Bouncy Blush, que eu ganhei de presente. Este é o 20 Peach Satin. Que é daqueles estranhos, que vocês apertam e isto vai para baixo. Este é muito estranho. E este é o 30 Candy Coral. E eles não são extremamente pigmentados, mas são bons. Eu gosto deles. Em seguida tenho um da NYX, que é o Orange. Que é o Cream Blush. Estes blushes da NYX também são muito bons. Depois tenho dois super antigos da... Yves Rocher. Este é o Rose Nacre. Eles são muito antigos mesmo. Que é este tom assim. E o Brun Nacre. Agora deixem-me cá ver o que é que está mais jeitozinho. Depois tem os Soft Touch Blush... Soft Touch Blush... Blush... Essence. Este é na cor 03 Cool Wild Berry. A textura deste blush é estranha. Eu não gosto deles. Não são pigmentados. O cheiro é muito forte. Enfim. Este é o 020 Frozen Strawberry. Eu uso as moas muito raramente. Não são de todos... De todo... Produtos bons. E este é o 010 Freshs Abricol. Que é o que eu uso mais vezes. Quero fechar. Depois tenho 3 da Maybelline. Este não tem nome nem número nem nada. E ele ainda não foi usado. Porque esta cor que eu tenho aqui é extremamente parecida. Este é a cor 06. Porque não é só o que eu uso até uma vez. A cor é muito idêntica. Então... E depois tenho aqui este 02. Que é o meu favorito. Ele está muito usadinho já. Em seguida tenho 2 da Woman Secret. Este é o 01 Summer Mousse. Eles vêm assim com esta proteçãozinha de plástico. E depois o outro é o 02 Fresh Mousse. Que é um tom lindíssimo de coral. Este tem um da Essence. Da coleção Ballerina Backstage. Que é o 01 Prima Ballerina. Que é uma cor super delicada. Um da Catrice. Que diz que é blush. E eu a dar com o blush. Que diz que é blush mousse. Mas é a mesma textura dos da Essence. E este é da cor... Na cor. Este é da gama Hide and Roll. E não tem cor. Que é esta textura meio estranha. Que não é mousse. Não é gel. Não é creme. Não sei. Depois tenho aqui 2. Da Christian Alley. Da gama Exclusive. Tem este rosinha que eu usei bastante. Eles são super pequeninos. Bom menina gente. Eu não fiquei sem bateria. E eu ia mostrar-vos... Deixem-me só pôr aqui a câmera. Mais para cima. Eu ia mostrar-vos este blush aqui da Christian Alley. Que é assim um tom acastanhado. Depois tenho aqui 2 Lip and Cheek Done. Da The Body Shop. Da coleção da Lily Cole. Este aqui é o 21 Crazy 4 Coral. Que é assim um tom... Laranja peço. E este é o 20 Pink... Pinch Me Pink. Que é assim um rosinha. Depois tenho aqui... Um da Yves Saint Laurent. Deste assim. Que é o Creme de Blush. Na cor... Não faço ideia. É um tom assim... Laranja. Depois tenho aqui 2 da P2. Que são os Rose Timer Fluid Blush. Eles são assim. Na embalagem são bastante parecidos. Mas no rosto eles não ficam. Este é o 01 Tender Rose. E este é o 020 Sweet Rose. Depois tenho aqui uma... Um Tony Tint. Ou sei lá o que é isto. Isto veio em alguma coisa que eu comprei no e-bay. Eu devo ter mostrado há pouco tempo. Porque ele é muito recente. Depois tenho aqui 2... Watercolor Effect Blush. Da Yves Rocher. De uma coleção de verão que eles tiveram. Este é o... Coclico Leger. O Crayer. E o Corel Nude. Uma coisa assim. O francês é uma porcaria. Depois tenho aqui outro. Também é de uma edição limitada. Que é o Gel Blush. Na cor Rose Nive. De seguida tenho aqui estes dois. Este é da Body Shop. Daquela coleção... University of London. Não. University of the Arts London. Que é um blush. Tipo em gelo. Que é o 01 Hot Pink. E depois tenho aqui este da Sephora. Que eu comprei em Saldos. Que é o Lush Flush. Não tem mais cor nenhuma. Que é tipo o outro da Body Shop. Depois tenho aqui um Body Shimmer. Que eu gosto de usar com blush. Como vocês podem ver. A etiqueta está aqui no fundo. Escrita preto. Logo o rabinho da embalagem é preto. Logo não sei o nome disto. Enfim. É esta cor assim. Eu continuo a implicar com estas etiquetas da Elf. Que nem consegui ler isto. Eles deviam realmente mudar isto. Depois tenho aqui dois da Kiko. Que são os Water Blush. Cheek Setting. Que é o 01 Tan Glow. Que é esta cor que aparece aqui. Claro que não fica esta cor assim tão forte. E é o Quattro Berry Sparkle. Depois. Quase a terminar. Tenho aqui. Dois. Blush em Stick. Da coleção Bloom. Que são os Bloom Blush. Este é o 03. Que é este tom assim. E este o 02. Que é um coralzinho. E depois. Já vi a carta aqui. Tenho aqui. Da Make Me Fashion Collection. O Blush Stick Paris Rose. Que é este tom assim. De dia a dia. E a gavetinha está. Vou só colocá-la. Ai não. Ainda falta um. Tenho aqui da Essence. Este blush. Da. Coleção Vampire's Love. Que é o Blush Chele. Hoje. Não sei o que. Que está aqui escrito. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei como é que isto se pronuncia. E é a cor 01 Bloody Mary. Depois. Tenho as paletinhas. Que eu vou começar por vos mostrar. As Z-Palettes. Ora. Nesta Z-Palette. Aqui. Super fofa. Eu adoro as Z-Palettes. Tenho os meus blushes da Mary Kay. Todos. O meu favorito é este aqui. Que é o Shai Blush. Que é um dupe do Orgasm da Nars. E depois tenho aqui o Iluminador. E os Bronzers. Os Matte. E os Combril. Depois tenho aqui estas Shimmering Stripes. Que vinham num conjunto de maquilhagem. Eu não sei dizer o nome dos blushes todos. Porque depois tenho que estar a tirar. E levar muito tempo. Depois tenho aqui outras Z-Palettes. Com vários blushes de várias marcas. De várias paletinhas. Tenho aqui. Vou segurar isto. Que este cosmo está sempre solto. Tenho 10 de Yves Rocher. Pronto. Este está mesmo solto. Yves Rocher. Primark. Claire's. Sei lá. Tenho aqui um que eu agora não me lembro o nome da marca. Este aqui. Não me lembro mesmo. Sei lá. Aqui tem várias marcas. Muitas mesmo. Tem Paris Axe Beauty. Tem montes de marcas aqui. E depois a última Z-Palette. Que eu tenho para vos mostrar. Tenho apenas 3 blushes. E um deles só para não variar. Está solto. Este blush está sempre solto. E eu vou aqui segurá-lo. São estes 3 aqui. Que são os 3 da Yves Rocher. Depois tenho aqui várias outras coisas. 10 de sombras. Glosses. Enfim. Aí eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque está quase em 15 minutos. E depois já volto para vos mostrar o resto das paletinhas. Que é para acabar esta saga de vídeos da minha coleção de blushes. Não se esqueçam de... Ai, eu estou tão lerda, meninas. Não se esqueçam de subscrever, comentar, avaliar e visitar o blog. Tchau.